PING PONG Dedo fantasma, dedo fantasma Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Surpresa! Dedo esqueleto, dedo esqueleto Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? CREC, CREC, CREC Dedo zumbi, dedo zumbi Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Te peguei! Dedo vampiro, dedo vampiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Eva! Achei todos vocês! O que estão fazendo agora? Mi, mi, mi? Dedo bruxa, dedo bruxa O que faz? Mexo o caldeirão Você quer provar? Na, 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 na Feliz dia das bruxas! Dedo fantasma, dedo fantasma O que faz? Eu vou por aí Pegue-me se puder Na, 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 na Feliz dia das bruxas! Dedo esqueleto, dedo esqueleto O que faz? Feliz dia das bruxas! Dedo zumbi, dedo zumbi O que faz? Eu te assusto, eu vou te pegar Nananananá Bú! Nananananá Feliz dia das bruxas! Dedo vampiro, dedo vampiro O que faz? Fico de cabeça pra baixo Isso é divertido! Nananananá Bú! Nananananá Feliz dia das bruxas! Dentro dos monstros, dentro dos monstros Onde estão? Surpresa! Aqui estamos, aqui estamos Como vão vocês? Aqui estamos, aqui estamos Como vão vocês? Feliz dia das bruxas! Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão Tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovô tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão Tubarões, tubarões Dedos, tubarões Mexe, 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 mexe Familiar de dedos É! Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe tubarão Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai tubarão Bobó, tubarão Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovó, tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovó, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão Tubarões, tubarões Dedos, tubarões Mexe, 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 mexe Família de dedos Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado Pra comprar um patê Quando uma formiguinha Subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua No meu pé Eu fui no mercado Pra comprar um pudim Quando a formiguinha Subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua no joelho Eu fui no mercado Pra comprar biscoitos Quando a formiguinha Subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua no bumbum Eu fui no mercado Pra comprar panquecas Quando a formiguinha Subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua lá na cauda Eu fui no mercado Eu fui no mercado Pra comprar morangos Quando a formiguinha Subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua na barriga Eu fui no mercado Pra comprar queijo Quando a formiguinha Subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua no meu dedo Cocorocó Eu fui no mercado Pra comprar anis Quando a formiguinha Subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Cocorocó Mas a formiguinha Continua no nariz Cocorocó Eu fui no mercado Pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha Subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua na orelha Cocorocó Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais Vamos mexer mais Nós fomos no mercado Pra comprar nosso café Quando as formiguinhas Subiram em todos nós Mexemos e mexemos Pra tirar elas de lá Pai! Então as formiguinhas Correram pra bem longe Papai! 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 Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem obrigado Vamos fugir! Vamos fugir! Mamãe! Mamãe! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui! Estou aqui! Como você vai? Vou bem obrigada! Vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar! Vou caçar! Espera! Espera! Tubarão! 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 Titio! Tubarão! 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 Primos tubarões! 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 Vou caçar Foge 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 São-s-salvos 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 É o fim É o fim T-Rex, Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex, 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 T-Rex T-Rex, 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 T-Rex T-Rex, 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 T-Rex T-Rex, 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 T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex, T-Rex Terível caçador Braço curto, dois dedos Corrido, doze metros Altura, quatro metros Oito toneladas Mais que dois elefantes Pisa, pisa, mastiga Tiranossauro Tirano, Tiranossauro Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terível caçador Traço curto, dois dedos Dentes afiados De vinte centímetros Boca gigante Devora duzentos quilos Pisa, pisa, mastiga Tiranossauro Tirano, Tiranossauro Tirano, Tiranossauro Bebê tubarão 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 Mamãe, tubarão Mãe, tubarão Papai, tubarão Fovó, tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Salve, 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 salve É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Tubarões Oh, não, não Dançarinos Oh, sim, sim Seis salvos Duru, dur, dur, dur São seis salvos Duru, dur, dur São seis salvos É o fim É o fim De novo De novo É o fim É o fim É o fim É o fim Ah, sim Bebê, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Mamãe, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Papai, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Vovó, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Vovó, macaquinho, bananananás Macaquinho, ba-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sem mais ba-na-na-na-na-na-na-na-na-na Vagoras! Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala Lula Agora cantando Lola e cauda bem baixinho Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala Lula Dessa vez bem alto! Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala Lula Agora pata a palma! Vaca, vaca Tem um cabeção e uma longa Vaca Lola, vaca Lola Vaca Lola, vaca Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, vaca Lola, vaca Lola Fala Muuu Muuu Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Lola, Lola, meu nome é Lola Tenho um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam Muuu Muuu Bebê tubarão, juduru, judu, judu Tubarão, juduru, judu, judu Tubarão, juduru, judu, judu, tubarão Mamãe tubarão, duduru, dudu Tubarão, duduru, dudu Tubarão, duduru, dudu Tubarão Papai tubarão, duduru, duduru Tubarão, duduru, dudu Tubarão, duduru, dudu Tubarão Vovó tubarão, duduru, dudu Tubarão, duduru, dudu Tubarão, duduru, dudu Tubarão Vou, vou, tubarão, 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 tubo, 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 Céu se salva os turudu, Céu se salva os turudu, Céu se salva os turudu, Céu se salva os turu, Céu se salva os turudu, Céu se salva os turudu, é o fim. Aaaaah! Meu Rabinho sumiu! Alguém viu o meu Rabinho, Rabinho de Porquinho. Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah, não, 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 não São o meu Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah, não, 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 não São o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho Mais uma vez Ahá! Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não São o meu Bebê tubarão 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 Quando o relógio bate às três, as caveiras pisam nos pés Quando o relógio bate às quatro, as caveiras tiram os sapatos Quando o relógio bate às cinco, as caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Quando o relógio bate às sete, as caveiras sobem numa vaga O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às sete, as caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às oito, as caveiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbala, tchumbala, tchumbalá Quando o relógio bate às nove, as caveiras brincam na neve Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às dez, as caveiras dançam loucamente Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras vem o tempo acabando Quando o relógio bate a uma As caveiras voltam pra tumba Tchumbalaka 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 Tchumbala Tchumbala-la-la-la-la Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge! Foge! São e salvos É o fim! Bebê tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Sãos e salvos É o fim É o fim T-rex 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 Vou caçar Foge, foge T-T-T-rex Foge, foge T-T-T-rex Foge, foge T-T-T-rex T-rex T-rex Sãos e salvos Sãos e salvos T-T-T-rex T-T-T-rex T-rex É o fim T-T-T-T-T-rex É o fim T-rex T-T-T-rex T-T-rex Elefante 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 Flamingo 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 Bufalo 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 Zebra 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 Girafa Leão rugi São-se salvos São-se salvos São-se salvos São-se-saltos, ufa! Savana! 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 Há dez peixes no fundo do mar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes! Seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes! Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão! Vou fugir! Vou fugir! É melhor fugir! Vai! Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes! Cinco peixes, quatro peixes, três, dois, um peixe! Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe no mar! Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão! Só queria ser seu amigo! Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Bem-vindos à Corrida dos Caminhões Monstros! Quem vai ganhar essa corrida? Agora apresentando os Caminhões Monstros do Marói! Tubarão, 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 caminhão monstro Tubarão, caminhão monstro Mamãe, tubarão, 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 caminhão monstro Caminhão monstro, tubarão, caminhão monstro Papai, tubarão, tubarão, caminhão monstro Tubarão, caminhão monstro Vovó, tubarão, turu, turu, tubarão, turu, turu, caminhão, monstro, turu, turu, tubarão, caminhão, monstro Vovó, tubarão, turu, 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 caminhão, monstro, turu, 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 tubarão, caminhão, monstro Turu, 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 caminhões, monstro Turu, 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 caminhões, monstro Turu, 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 caminhões, monstro Tchurú-tchurú-tchurú Tchurú-tchurú Carminhos tubarões Tchurú-tchurú Trocar pneus, melhoria Tchurú-tchurú-tchurú Montar molas energiza Tchurú-tchurú-tchurú Vamos deixá-los mais fortes 3, 2, 1 É hora do show Tchurú-tchurú-tchurú Carminhos mostrou Tchurú-tchurú-tchurú Carminhos mostrou Tchurutu-tchur caminhos monstruo Tchurutu-tchur caminhos tubarões, vamos lá! Tchurutu-tchur caminhos monstruo Tchurutu-tchur caminhos monstruo Tchurutu-tchur caminhos monstruo Obre de do mar! Dá-me o monstro bebê tubarão! Querido, leve essa cesta para a vovó Sim, mamãe As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar Sirim na rocha, pinça, pinça Pinça, pinça, pinça Sirim na rocha, pinça, pinça Por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca Pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca Por todo o mar A baleia com sua boca abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha Por todo o mar O tubarão faz turudu-du Turudu-du, turudu-du O tubarão faz turudu-du Por todo o mar Oh, meu netinho Vem aqui Tubarão do turudu-du Amarelo turudu-du Tubarão do turudu-du Turudu-du-baba Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão, era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão, era o seu nome Olha, eu sou o Lu, Lu, sando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doce, se vou comer um Mas os soluços não param Olha, eu sou o Lu, Lu, sando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluços não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez Um, dois, três Não! E se beber, ver um copo de suco Oh-oh! Que susto! E os soluços finalmente moraram Me ajuda! Dona vaca, dona vaca Dona vaca, dona vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou Meu mestre ensinou Que você é Não para de trabalhar para nós Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou Que você é Não para de trabalhar para nós Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite, você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Alô? Aqui é o Dr. Pinkfong falando Dr. Pinkfong, os ônibus estão pulando na estrada Ah! Nada de ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Quatro ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Três ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Essa não! Nada de ônibus pulando na estrada Alô, Dr. Pinkfong! Eles estão pulando na estrada de novo! Dois ônibus pulando na estrada Dois ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Um ônibus pulando na estrada Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Nada de ônibus pulando na estrada Uma emergência! Uma emergência! Vamos lá! Iô, 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 carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! Iô, iô, valentão Carro de polícia! I-O-I-O-I-O, I-O-I-O e rei I-O-I-O-I-O-I-O, o carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmo Lá vem ele Não chore, vamos pra casa I-O-I-O, que gentil Casa de polícia I-O-I-O-I-O, I-O-I-O e rei I-O-I-O e roi, 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 roi Tá seguro! Yo, yo, ho! Yo, yo, hey! Yo, yo, ho! Yo, yo, hey! No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar No fundo do mar Você pode ver Você pode ver Tubarão-sereia Tubarão-sereia Venham aqui Aqui Fiquem comigo, sou tubarão sereia Venham aqui, brinquem com os meus amiguinhos Tubarão sereia, mal pode esperar Pra começar a aventura Acima do mar, acima do mar O que tem lá, acima do grande mar Acima do mar, acima do mar Eu posso ver estrelinhas Venham aqui, venham aqui Fiquem comigo, sou tubarão sereia Venham aqui, venham aqui Brinquem com os meus amiguinhos Tchurututu Até mais estrelinhas Tchurututu Abaixe as suas calças Depois a cueca sente na privada E faça xixi O xixi vai pela privada Xixi 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 Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada Na privada, na privada Na privada, na privada Na privada, na privada Na privada Ei, pode entrar! Abaixe as suas calças Depois a calcinha Sente na privada E faça O xixi Vai pela privada Coo co 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 Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Oba! Já sou bem crescidinha! Dube, Dube, Bã! Ônibus coloridos! Dube, Dube, Duba! Vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rosa vermelha, cereja vermelha, massa vermelha! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus azul, onde está? Céu azul, mar azul, baleia azul! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? São amarelo, chapéu amarelo, pato amarelo! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco! Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul, amarelo e branco! Cores por todo lugar! Vermelho, azul, amarelo e branco! São tão lindas de se olhar, tão sim! Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus laranja, onde está? Cenoura laranja, abóbora laranja, pôr do sol laranja! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo, flores roxas! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus rosa, onde está? Pirulito rosa, balão rosa, pink pong rosa! Eu estou bem aqui, vamos lá! Verde e laranja, roxo e rosa! Cores por todo lugar, lugar! Verde e laranja, roxo e rosa! São tão lindas de se olhar, tão sim! São tão lindas de se olhar, as cutis! Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão! Bebê, tubarão e sua bola! Mamãe, tubarão se maquiou! Papai, tubarão, faxinou! A vovó, tubarão, foi pescar! O vovó, tubarão, chorou! Turu, 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 turu! Indo pra casa! Bebê, tubarão e sua bola! Mamãe, tubarão, se maquiou! Pai, tubarão, faxinou! A vovó, tubarão, foi pescar! O vovó, tubarão, chorou! Turu, 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 turu! Indo pra casa! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom dia! Acorde para um novo dia! Bom, 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 bom dia! É um lindo dia! Olá, luz do dia! Boa, 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 boa! Boa tarde! Boa, 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 boa tarde! Olá, tenha um ótimo dia! Boa, 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 boa tarde! Como você está hoje? Muito bem! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom Boa, 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 boa noite Durma bem e tenha lindos sonhos Boa noitinha! Diga como está o tempo Faz sol, faz sol Diga como está o tempo Tá nublado Diga como está o tempo Veja como mudou Chuva! Chuva, chuva, tá chovendo Pule numa poça Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo hoje Faz sol, tá nublado Tem chuva! Diga como está o tempo Tá ventando Diga como está o tempo Tempo erado Diga como está o tempo Veja como mudou Neve! Neve, neve, tá nevando Faça um boneco de neve Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo hoje Tem vento Tem poeira Tem neve Neve! Neve! Veja o tempo Veja o tempo Tubarão Papai tubarão Tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge! 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 Sounds e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Ah! Bom dia! O sol está nascendo Pessoal acorda Lavamos o rosto Lava, lava, enxágua Tão refrescante! O sol está nascendo Sorria bem brilhante Escove os dentes Escove, escove limpos O sol está nascendo Se alonga, se alonga Nos vestimos e Aqui estou eu Terminei! Tente sozinho O sol está nascendo Pessoal acorda Tente sozinho Lá, 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 lá O sol está nascendo Pessoal acorda Escova, escova! Tente sozinho Eu consigo sozinho Eu consigo sozinho Uau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube O sino! Porque eu acenas ou não Se inscrever Não adoro ! Obrigado.